Esse streamer acabou com a sua carreira. Maya acostumava a fazer lives no Omegle e conhecendo pessoas novas. Mas um certo dia acabou encontrando uma menina com câncer e decidiu ser extremamente maldosa. Se liga! Depois disso, ela sofreu muito hate e acabou sobrando até pro pai dela, que foi demitido do serviço. E bom, no final das contas, ela foi expulsa de casa e teve o seu canal banido.